To be quiet Você diz que sabe mexer Vai ter que me provar Eu vou pagar pra ver Você diz que não se cansa Que na balada é a rainha da dança Vou desafiar você Você diz que sabe dançar Você diz que sabe mexer Vai ter que me provar Eu vou pagar pra ver Você diz que não se cansa Que na balada é a rainha da dança Então pode se preparar Vou pedir pro DJ Soltar um som te chamar A batida é a empolgação Ela desce e vai até o chão É a mistura do elétrico tamborzão Você diz que é bom Então vai, então vai, então vai Prodida é a merda Então desce, então desce E ela me ganha E ela tava comigo Já provou que é top também Te louco, quando empina E faz um quadradinho Então rebola Regulando ela desce Então desce Eu me ganha E ela acaba comigo Já provou que é top também Te louco, quando empina E faz um quadradinho Então rebola Regulando ela desce Então desce Eu me ganha E ela acaba comigo Já provou que é top também Te louco, quando empina E faz um quadradinho Big Frog MC Big Frog, Big Frog MC MC Sopal Ah, 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 ah Ah, ah, ah 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 Vai ter que mexer Vai ter que mexer Vai ter que mexer Vai ter que mexer Vou desafiar você Vou desafiar você Você diz que sabe dançar Você diz que sabe mexer Vai ter que me provar Eu vou pagar pra ver Você diz que não se cansa Que na balada é a raia da dança Vou desafiar você Você diz que sabe dançar Você diz que sabe mexer Vai ter que me provar Vai ter que me provar Eu vou pagar pra ver Você diz que não se cansa Que na balada é a raia da dança Então ponte Se preparar Vou pedir pro DJ Soltar um som te chamar Bate bem o coração Ela desce e vai até o chão É a mistura do eletro com bozão Você diz que é bom Então vai, então vai Então vai Proeitando ela mexe Então desce, então desce Realmente a rainha Ela tava comigo Já provou que é top Também tem estilo Quando empina Me faz um quadradinho Então rebola Revolando ela desce Então desce Realmente a rainha Ela tava comigo Já provou que é top Também tem estilo Quando empina Me faz um quadradinho Então rebola Revolando ela desce Então desce Realmente a rainha Ela tava comigo Já provou que é top Também tem estilo Quando enfim Tchau Tchau